Eu fico impressionada com os musicais, com os shows aqui, porque é tudo muito bem feito. É o supra-sumo da capacidade humana, na minha opinião, e não só dos artistas, mas também do pessoal da técnica, figurino, iluminação, músicos, é tudo muito bem feito. Eu fico impressionada com os artistas, mas também do pessoal da música. Esse aqui é o nosso quarto, para dois adultos e duas crianças. Os meninos dormiam no sofá-cama, que o serviço de quarto abria todas as noites para eles. Aqui custou por volta de uns 12 mil reais, para nós quatro, uma semana, no cruzeiro, com todas as comidas inclusas, sem o voo, é claro. E cada noite tinha uma gradinha, tinha uma brincadeirinha, o serviço de quarto sempre trazia alguma coisa engraçada para a cama. As comidas aqui no cruzeiro são casa à parte. A gente come muito, tem muita comida. No café da manhã, os bifês são enormes e tem de tudo. É quase um almoço, porque tem bacon, salsicha, batata, tem um monte de coisa doce, queijos, pães, wafer, o que você imaginar vai ter aqui. No almoço tem bufês perto da piscina e tem outros restaurantes também pagos. Na verdade, são 20 restaurantes. Só que os que são já inclusos no preço, são basicamente só três ou quatro. Esse aqui é o restaurante principal. E aí você pode reservar antes, no horário que você quiser, assim, tem dois turnos, de cinco e meia e oito e meia. A gente, como tem criança pequena, prefere ficar com o primeiro horário, de cinco e meia. Depois daqui a gente vai assistir um teatro. Ou o pessoal que vem comer mais tarde, come oito e meia, vai assistir dez horas o teatro. Mas com criança, a criança não aguenta. Só que a comida é muito boa. Você come demais. Eu já tô aqui no quatro, quinto dia, já não tô mais aguentando comer. Hoje a minha comida vai ser essa aqui, uma salada. Porque eu não aguento mais. É muito boa. E também tem a opção do My Time. Que aí você com... Você com a sua família combina o horário que você quiser comer todos os dias. Mas sempre nos dois turnos. Ou você paga extra por fora dos restaurantes que tem pagos. E aí, Raquel, você tá gostando? E geralmente é um menu de três pratos. Entrada, prato principal e sobremesa. Só que aí você fica livre pra comer duas entradas, dois pratos principais, três sobremesas. Se você quiser, né? Vai dependendo do tamanho da sua fome. Mas é muito bom. Hoje, por exemplo, o jantar eu pedi em lagostas. Mas eu não vou comer porque eu não tenho condição mais. Eu pego só com a salada e vou dar pra minha filha. Mas tem lagostas, tem filé. É tudo comida realmente de primeira. E a comida que você achou excelente? A gente não comprou pacote de bebida. Água e café já tem cruz na mesa. Tanto do jantar, quanto pela piscina e pelo hotel inteiro. O navio inteiro tem bebidas. Bananas de bebida. Não há um pouco. O navio inteiro tem bebidas. Obrigada. Uma dica que talvez seja interessante pra você economizar dinheiro é vir na recepção do navio e pedir pra tirar as gorjetas. Em inglês é gratuito. Eu nem sabia o nome disso em inglês. Mas custa 14 dólares por pessoa por dia. Ou seja, por pessoa, durante o cruzeiro de 7 dias, daria 98 dólares. A gente já tá gastando bastante dinheiro num navio desse, né? Então eu pedi pra tirar as gorjetas do meu navio. E no final da viagem eu vou lá e mando as gorjetas pro meu camareiro, pro meu garçom. O pessoal realmente que trabalhou diretamente com isso. Então vai uma dica que eu acho que é interessante saber. E pra quem me perguntou sobre roupa, é assim. Aqui de manhãzinha a gente fica assim, simples. Roupinha simples, chinela, vestidinho, entrada de banho, biquíni maior. Vai depender do seu estilo aí. Mas geralmente o pessoal passa o dia entrando na piscina, porque tem um monte de piscina aqui. Tem tomboágua, tem um monte de coisa pra fazer. Tem surf. Então o pessoal passa o dia de vestido. À noite vão ter duas noites especiais. Dois jantares elegantes. E aí sim, você tem que vir em uma roupa mais sofisticada. Se você quiser, né? Porque se não quiser não vai ter nenhum porteiro desenhado. Você não pode entrar, você não pode entrar porque tá deselegante. Não, você vai dizer o que você quiser. Mas aqui tem muita gente elegante, principalmente no jantar com comandante. Também tem muita gente simples. Porque os outros dias é casual. E aí você vai do jeito que você quiser realmente, né? Mãe, a senhora enjoou no cruzeiro? Não. Não parece nem que estou no navio. O outro, ele vê embriagado. Só tomando, como era de navio, né? Um navio. O outro foi demais. A senhora já fez, esse é o segundo cruzeiro da senhora. Não, mas esse é top. É top, a senhora gostou e não enjoou. Não. Não sei nem se eu estou no navio. Não dá pra enjoar. Não tomei nenhum remédio. Não, eu não senti nada. Eu tava tomando a caipirinha, mas eu tava lá. Depois eu senti que eu era. Mas eu acho que eu tô. O navio deve estar um pouco. Mas vai dar caipirinha. Daí achou um paquera. Não. Isso não. Corta, é, mãe? Daqui a pouco o cruzeiro tá acabando. Eu não queria sair. Não queria voltar pra realidade. Mas a vida tem que continuar, né? É incrível. O cruzeiro, pra mim, é a melhor viagem do mundo. O único problema é esse, né? Você fica viciado e você não tem vontade de voltar para a sua realidade. E você fica viciado e você não tem vontade de voltar para a sua realidade. E aí, pessoal, o que você mais gostou aqui? É, eu gostei muito da comida de graça. De todos os tobogãs e todas as apresentações. Não pode deixar nenhuma. Take care, bem. Todas são muito boas. E todas as paradas E tu, Emre, o que mais gostou? Ficar com a família Eu sou o Bogã, se escalada E a gente tava com a família Tu gostou do Cruzeiro? Sim! Tchau, padegão! I feel like new sunglasses Like a brand new pair of jeans I feel like taking chances I feel a lot like 17 I feel like windows roll down New cities, streets and cabs I feel like anything can happen Laughing, you take me right back When we were kids Never thought I'd feel like this Like when I close my eyes And don't even care if anyone sees me dancing Like I can fly And don't even think of touching the ground Like a heartbeat skip Like an open page Like a one-way trip Or an aeroplane It's the way that I feel When I'm with you Brand new Brand new Brand new I feel like a young junk you sat Like making big mistakes I feel like for the first time in a long time I am not afraid I feel like a kid Never thought it'd feel like this Like when I close my eyes And don't even care if anyone sees me dancing Like I can fly And I don't even think of touching the ground Like a heartbeat skip Like an open page Like a one-way trip on an aeroplane It's the way that I feel When I'm with you Brand new Time will always try and make us Time will always try and make us You remind me what I used to know Like when I close my eyes And don't even care if anyone sees me dancing Like I can fly And I don't even think of touching the ground Like a heartbeat skip Like an open page Like a one-way trip on an aeroplane It's the way that I feel When I'm with you Brand new